Uma jovem de 22 anos morreu esta madrugada em um grave acidente na BR-369, sentido Ibipurã-Londrina, próximo ali ao Grêmio Londrinense. A vítima perdeu o controle da direção da motocicleta e bateu em um poste. Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal que ela havia ingerido, aliás, havia deixado uma festa e também chegaram a falar que estaria embriagada. Socorristas do SEAT chegaram a ser acionados, mas nada puderam fazer. Apenas constataram o óbito da motociclista Emanuele Cristina Machado Alves, que tinha 22 anos. Policiais rodoviários federais deram apoio à Polícia Militar na rua Amélia Riscala Bibi Tauil, no Parque Valdemar Hauer, local do trágico acidente. O acidente fatal foi exatamente neste local, na marginal da BR-369. No meio fio, ainda sinais do arrastamento da motocicleta Honda 150. Veio se arrastando e acabou batendo forte contra o poste. No poste, ainda sinais, pedaços da motocicleta e a vítima morreu no local. Informações no local que a jovem tinha saído de uma boate nas proximidades e não se sabe ao certo se foi fechada por algum veículo ou perdeu o controle da moto sozinha. O que foi apurado é que a jovem estaria, a princípio, saindo de um bar naquele horário e, infelizmente, não sabemos o que causou esse acidente. O fato é que a moça acabou batendo contra um poste e ali teve morte, a princípio, instantânea. O boletim do acidente foi lavrado e a moto recolhida. Suspeita-se, inclusive, que pode ter ocorrido o fechamento dessa moça e ela, devido ao susto, ter colidido contra esse anteparo. Quem tiver informações pode fazer a sua denúncia anônima para o nosso número de WhatsApp, exclusivo aqui na Zona Norte de Londrina. O senhor falou em fechada, né? Existe um vídeo que aparece um veículo ali na frente dela, ou seja, ela estava do lado direito do vídeo. Ela pode ter sido fechada, então, né? Existe uma imagem de vídeo que mostra segundos antes do acidente, mas, infelizmente, ele não é muito claro. O que dá para perceber é que havia um carro na frente dessa moça, se houve um fechamento, somente uma perícia para poder fazer essa afirmação. Mas quem tiver informações a respeito desse acidente, onde essa moça estava, se ela estava sendo seguida, acompanhada por alguém, pode fazer a sua denúncia e prestar essas informações, ou seja, diretamente na delegacia de trânsito, ou até mesmo de forma anônima para o nosso número de WhatsApp.